E Nova Gospel News sempre trazendo novidades sobre a música gospel pra você. Vou convidar o William, que tava lá no dia da gravação. Você vem comigo aqui cantar de novo agora. Você vai de novo. Claro, nos 30 anos o William tá. Quem concorda, gente? Eu vou fazer 30 anos de ministério. Gente, fala assim, nossa, nem parece pra eu ficar feliz. 30 anos de ministério. Ano que vem vai ter gravação de DVD. Mas hoje a gente vai fazer um ensaio aqui. Pode ser? Pode, claro. Naquela canção minha que você gravou no meu tom, porque você é um abusado. Não é, gente, que ela canta muito. Então a gente tenta, né, cantar igual a ela. Meu Deus. E essa canção fala sobre tempestade, né, William? De vez em quando você enfrenta uma na vida? Com certeza. Já venceu muitas? Muitas. Parece que o barco vai naufragar de uma tal forma. E Deus pega a gente assim como um forte. E mostra que ele é poderoso. E fala assim, eu tô no comando da embarcação. Oh, glória a Deus. Deus tá no comando da tua embarcação. Seu barco não vai naufragar. Oh! Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto, na pele fria desse vento, chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só. E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar. Nas ondas de um bravo barra. Se eu posso clamar. Se eu posso clamar. Se eu posso clamar. Se eu posso clamar. Vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar me obedecem? Quem é esse que ordena e milagre salvação? Assim eu podemos. É luar amor. Depressa da Tua voz. Levanta a Tua mão e declara esse nome. Esse nome tem poder. Esse nome está acima de todos os nomes. Te adorar Jesus O presente que Deus enviou pra nós Jesus Até o vento se calma É ouvir tua voz Posso calar Eu não acredito Eu não vou na praga Eu não vou na praga Sempre estás comigo Posso calar Já tenho um tempo De sofrer Mas não vai se um bravo Paz E eu Posso calar Mestre Vem me ajudar Abre o dedo Eu não vou na praga Só porque estás comigo Eu posso clamar Já tenho um tempo pra descansar Mas não vai se um bravo Senhor Eu posso clamar Mestre Vem me ajudar Senhor Vem me ajudar Senhor Vem me ajudar Senhor Vem me ajudar Oh glória Obrigada RCTV RCTV Obrigado.